Mas sim, eu tenho que fazer isso aqui, no momento em que nós adoramos o governo, e seguramente nós como parlamentares, não como parte da governação, o ponto de saída do que o plano de governação tem um ponto mais importante, como parte da boa governação, integridade e transparência. Eu tenho que querer, ayer nós chegamos na área, e aqui como eu paro aqui há um rato, mas eu tenho que pensar que o nosso partido, o governo, que é bem para perseguir ele. Você sabe que a perspectiva é que nós temos que perseguir, que estão na cabeça de luta, etc, etc. Esse aí não tem caso. Não explica o que é bom, claro. A maioria de nós, hoje em dia, está em Staten, está saindo de um background de deporte. Nós vivemos, nós temos um sonho, e nós temos a importância de deporte para a comunidade. E seguramente, cada cidadão, que está de prensa, a turma, está honesta com nós, não passaram a hora que derrubam, passaram, e nombraram-me um terreno que está em boa condição. Últimamente, a nossa raça e ayer passaram até a vergonha, com a nossa seleção nacional, com a segunda-feira, porque nós temos dois estadiões que não estão com o corpo. Porque nós temos que ter uma marca de paz. Então, e não está onde a nossa, que não está pedindo transparência. Não está com o ministro, não é porque o ministro, o parlamento, são dois órgãos diferentes, mas que nós estamos de mesmo governo. Tem conta que nós estamos sostenendo o ministro, tem conta que nós estamos falando contra nós, se nós estamos alagando a cabo e nós estamos quedando parados no mesmo sistema. O ministro está bem caso da corte, com o loto, para sobrar, o estatuto vai mudar em outubro de 2017, com a estrela de 30, o ministro está por volta de chegar em contato com o loto e a maioria não está passando. Então, o que acontece com o parlamento do Estado aqui de Bahia, que buscam pedir consejos, se é por investigar? Você sabe que nós estamos buscando, mas mesmo que nós pensamos que nós temos base jurídica, ou seja, nós buscam os juristas, nós buscam os consejos, nós consejos não estão positivos por investigar o loto, e você sabe que nós estamos fazendo a reunião aqui para buscar a base, se é 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 o que nós estamos aqui. E isso que está bem bem, então, o que acontece? Um aspecto que nós chegamos aqui não é falta de respeito para órgãos mais altos de Aruba. Nós queremos agradecer a nossa papia com o parlamento de órgãos mais altos de Aruba e nós queremos que nós temos que demonstrar. De como você sabe, há dois bocarros que nós temos que fazer com a nossa pergunta dirigida ao loto. Nós estamos pedindo para nós, nós estamos pedindo para nós, nós estamos pedindo para um certo contexto com a fundação que está trabalhando, de qual lugar nós estamos para manter, e a riburribar e na UERQ. A organização não está pedindo, mandando carta para a organização de Johan Cruyff na Holanda, para outro canto de Johan Cruyff. E como acontece a Santa Raya, com o país de direitos são e problemas, isso é realmente uma vergonha para uma organização grande de Johan Cruyff, Johan Cruyff com um estadião, com um velho chiquito na riburribar e está de mal estado, com o governo, não está atendendo com ele, tem caso aqui, o outro, com o mestre, por manter. Então, acontece a sina, não esqueça de com, não tinha fundo para manter, de com e fala na UERQ. Essa é a claridade que nós estamos buscando.